Hello guys! Good morning! How are you doing today? Ok, so it's a quick video just to ask you a question, ok? What are you thankful for? Pelo que você é agradecido, ok? Eu estava aqui fazendo os meus agradecimentos e aí eu fiquei pensando, né? Lembra que eu sempre digo que a gente precisa fazer inglês correr na veia, trazer para o nosso dia a dia, enfim, né? Fazer com que aquilo seja real na nossa vida, né? E eu percebi que eu faço os meus agradecimentos em inglês. Eu falei, puxa, né? Enfim, por que não passar isso para os meus alunos também, né? Porque agradecimento é uma coisa que vira um hábito. Todos os dias você acaba agradecendo por tudo que você tem, por tudo que você é, enfim. E isso com certeza vai te ajudar em duas coisas. Primeiro com o seu inglês, porque eu vou colocar aqui uma lista de coisas para você ser agradecido em inglês, alright? So you can start thanking, you know, for the things you have in English, yes! Você pode começar a agradecer pelas coisas que você tem e pelo que você é em inglês. Olha que legal! E duas coisas. O seu dia vai começar muito melhor, você vai se sentir muito melhor, muito mais leve. E ó, duas coisas em uma só! Então vamos lá então, ó, eu vou postar aqui para vocês em uma lista e vocês me deem um feedback como é que tá. E lembre-se que agradecer, né, é uma rotina, é um hábito. Então se você começar a fazer isso todos os dias, você vai ter dois ganhos aí, né? Tanto você como a sua vida pessoal, quanto na sua vida aí com o inglês, né? Sua vida profissional, nos seus desejos, nos seus sonhos, ok? So, I hope you have enjoyed this, actually, this tip, ok? Essa dica. And please, you know, just tell me, what are you thankful for, you know? I am thankful for so many things. I'm thinking, I'm really thankful for my life, for you guys. I am really thankful for you in my life, ok? So, thank you so much and I'll see you in the next video. Bye! Bye!